O TikTok oferece Jornal Nacional. Um documento mostra que o governo se recusou a comprar mais vacinas do consórcio da OMS, mesmo sabendo que teria reembolso se desistisse. O Ministério da Saúde anuncia que 3 milhões de doses da Janssen vão chegar ao Brasil na terça-feira. A equipe da Venezuela registra 13 casos de Covid antes da estreia contra a seleção na Copa América. Tem os gols do Brasileirão. E uma imagem dramática na Eurocopa. O camisa 10 da Dinamarca cai desacordado numa partida contra a Finlândia. O Jornal Nacional está começando. Um documento entregue à CPI da Covid mostra que o governo federal deixou de comprar mais vacinas do consórcio da OMS, o COVAX, mesmo sabendo que haveria reembolso em casos de desistência. O Brasil fechou o contrato com...